Música Encarada do vento, palavras amarradas Nos controlando a cada momento Suas verdades sendo atadas Entre eu e o sucesso, só há um muro de Berlim Não confie nos seus amigos, eles te trazem o fim Do seu desenho eu sou herói e chame de fim Sou a pura situação que está afetando a mina Eu sou a encarnação de demônios te esperando na esquina Essas letras te fascinam, são a face da toxina De verso em versos, a pura adrenalina E no final dessa letra me chame de muralha da China Está me separando da vontade da chacina São dez vezes que caí, dez vezes me levantei Dez vezes eu prossegui, dez vezes continuei Minhas letras são raridades como a chuva no descoberto Esses manos são maquiagem Quem com a chuva sai por completo O seu é meu pastor e nada me faltará Só de dizer isso, mil versos abençoados São mil anos de batalhas Mil cortes de mil espadas Mil fitas na minha quebrada Mil balas nesses etapas Estou me sentindo sem sentir algo Está meio errado Eu sou um vilão novo ou mais um herói aposentado Irmão, bota a cara pra bater Nada está além Melhor um som lixo do que mais um moleque na Febem Chorar sem motivo, desistir sem nem mesmo tentar Minhas pedras me fazem correr, suas vitórias te fazem descansar Campão de barro, muito estudo São os irmãos a caminhada Fascinado nesse mundo de fuzis e granados Fiz do Mike minha arma Das letras, as minhas balas Da igreja, o meu refúgio Do estúdio, a minha casa Estou acostumado com o absurdo Mas com medo, tu não é nada Distanciando de quem não segue o fio da miada Não espera o mundo, vim cobrar Se nasceu para fluir Ou só veio fazer a sua coroa chorar Entre eu e eles, nem compara Oni e MC Klaus Disparando só rajada Entre eu e eles, é só pedrada Apedrejando com mil letras de noceano E algumas porradas na cara Dei! O tal se liga meu irmão Aqui eu não vou brincar O Mike é minha arma E eu vim pra assassinar A caneta é um gromanto Que uso pra me salvar Com o Herato e o Orne Parceria eu vou fechar O estúdio é o meu palco Onde piso pra sonhar Não me passa a resistir Não adianta tentar O poeta do seu fio Pode começar a rezar O beat pra ser doido e os parceiros pra contar Meus sorrisos pra sorrir Os versos pra desvendar Deixo as letras fluir E os cadernos falar No limite eu já vi E hoje eu vou superar Dessa letra eu escrevi Nada vai me parar Com vocês aqui Mais um motivo pra sonhar O mundo pra descobrir E as batalhas pra ganhar Muita luz pra nós aqui E muita fé que vai chegar Onde a favela vive É aqui que nós está Buscando sempre o topo Sem desmerecer a base Nós ainda é muito louco Mas a arte não tem idade Nós honra o compromisso E castelo nos constrói Com vocês aqui no Mike Na rima que nós destrói Fechadão com o meu bonde Nessa vibe que nós vai A favela é um topo E queremos muito mais Baceria chegou Pra assassinar esse Mike Minha caneta já sangrou E não perdoa os sovazes E não perdoa os sovazes E não perdoa os sovazes